Mais um Diário da Mãe do Missionário, mais um PIDER na missão do meu filho. E essa semana foi um PIDER muito interessante, nós conversamos muito pouco, na verdade a gente conversou quase nada, e foi um PIDER muito legal, especial. Aí vocês devem estar se perguntando, como assim vocês quase não se falaram e foi um PIDER especial? E sim, foi um dia muito legal, porque meu filho foi pra missão, e antes dele abrir o chamado, várias pessoas ficaram dando seu palpite. Ah, eu acho que ele vai pra tal lugar, vai pra tal lugar. E eu me lembro que teve um missionário que serviu aqui, na minha região, na Missão Santos, é o de Moraes. E eu sempre tive contato e amizade com a família dele, porque durante o período que ele esteve aqui, foi aquele tal negócio, né, eu cuidei dele dentro das minhas possibilidades. E fiz amizade com a mãe, com a irmã dele, e a gente veio mantendo contato durante esse período que ele esteve servindo aqui, e continuamos tendo amizade depois que ele voltou pra casa. E eu lembro quando a gente abriu o chamado do meu filho, a mãe dele, a irmã dele falava, vai vir pra Fortaleza. E eu lembro que na hora que a gente fez a live e abriu o chamado e falou Missão Fortaleza, elas me mandaram mensagem no WhatsApp muito, muito, muito feliz, sabe, comemorando. E eu fiquei bem ansiosa e animada pro meu filho servir lá. Dessa maneira, elas poderiam retribuir todo o cuidado que eu tive com o filho delas aqui. Só que durante esse período que meu filho tá em Fortaleza, eles não tiveram a sorte dele servir na ala deles. Eu lembro que ele foi transferido pra mesma capela, pra mesma estaca que eles frequentam, que é Parque das Nações, né, a mesma capela. Porém, foi na época da pandemia, e ele foi pra lá no primeiro domingo que a igreja fechou, e eles não tiveram a oportunidade de se encontrar na capela. O Hélder Moraes conseguiu ver meu filho durante o período que ele tá na missão, no templo, mas servir na mesma ala não teve essa oportunidade. E aí, nesse píder, meu filho foi almoçar na casa deles, e foi bem legal, eles me ligaram por vídeo, eu pude ver um pouquinho o meu filho lá, conversei um pouquinho também com o meu filho, mas ele precisava ficar mais à vontade, curtir o almoço, conversar. Então nós deixamos pra conversar um outro dia com mais tempo. De qualquer forma, eu fiquei muito feliz, é muito gostoso quando a gente tem essa troca, sabe, essa oportunidade de encontrar pessoas que a gente conheceu como missionário, e agora o meu filho é um missionário. Ele encontrou, se eu não me engano, uns dois missionários, além do Moraes, que serviram aqui também, e isso é muito, muito legal. E aí, foi assim o nosso feed, gente, tá passando muito rápido, tá voando, e meu filho volta 30 de janeiro, como eu já falei nos vídeos anteriores, e foi isso. Então, deixa aqui nos comentários se você tem alguém na missão, se você vai pra missão, compartilha aqui comigo as suas experiências e expectativas. Eu espero que vocês estejam bem, agora que a pandemia tá, sim, dando uma flexibilizada em várias coisas, não sei como vai ser esse fim de ano, e um grande super beijo e até a próxima semana. Tchau!